Não vai querer te puxar, ô Fernando, não vai querer te puxar pra aguardar isso aí, vai, vai, é hora, é hora, é hora aí, beleza, vai cair um pouquinho. Ele vai querer pegar essa outra, tá vendo? É, balanço, balanço, menino. Vai, 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 ele vai bater, ele tá pegando, tá pegando, menino, larga não, xiga as tuas pernas pra trás. Xiga as pernas pra trás, a perna, xiga as pernas pra trás. A outra, a outra, essa aqui, menino. Isso, isso, vai, 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 vai mesmo, vai mesmo. P eBay Ele trabalha com sua��ão Ele faz o passo Desc Jim lheUN Fica aí, fica em cima Fique em cima. Cuidado com o braço agora, menino. Pegue a arma. Pegue a arma, mano. E a fidança dela, quem gostou, tem a arma. Isso, menino. Fica calma aí. Fica calma aí. Não tenta sair de qualquer maneira, não. Fica calma. Relaxa. Ainda não tá valendo o controle. Relaxa, menino. Bota a cabeça aí. Isso. Relaxa, calma. Isso, menino. Calma aí. Parece que ele vai querer um triângulo, menino. Bota os dois braços pra dentro da guarda dele. Isso. Fernando, calma, menino. Calma, calma, calma. Calma, menino. Calma. Calma, menino. Calma. Calma, menino. Calma. Isso. Fica aí. Fica aí. Calma um pouquinho. Isso. Agora ó, calma. Calma. Calma, menino. Calma, menino. Calma só com a perna, só com a perna. Calma só com a perna. Apenas de uma mão para a outra. Palma para a palma. Agora puxa a cabeça de você. E escapa sua cabeça. Menino, isso. Não deixa ele passar a terra na gaveta, não. Não deixe ele passar. Não deixe ele passar. Não deixe ele passar. Relaxa. Fica aí. Próximo ali. Se você puder, deixa o pin dentro da sua armada. Não, não deixe ele passar. Não deixe ele passar. Agora você tem que escapá-lo com a mão. Não, não deixe ele passar. Não deixe ele passar de novo, não. Não deixe ele passar de novo, não. Nice, man. Use your ammo to keep me that away now. Just keep your ammo up a little bit. Good luck, man. Don't be looking that way, dude. Good on it. Get the hit. Yeah, now, go. Get the hit. Good, good. Get the hook in. Yes, look. Go Fernando. Rápido guarda, Fernanda. Meia guarda, Fernanda. Meia guarda, meia guarda. Vai, Fernanda. Vai, vai, vai. Meia guarda aí. Não, a mão continua aí. Não tira a mão daí, não. Push him away with your right leg. Não tira a mão daí, não. With your right leg, go on his head and push him away. Now, move him right down, fãs. Vai passando pra esse lado aqui, Fernanda. Do outro lado. Push, 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 push. Now push your feet to his face. Push him away. Go, 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 go. Fernando, roll, roll, roll. Fique perto, Fernando. Fique perto, Fernanda. Fique perto, Fernanda. Fique perto, Fernanda. Fique perto, Fernanda. Fique perto. Fique perto, Fernanda. 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 Olha! Segura esse pé aqui! Segura esse pé aqui! Segura esse pé aqui! Estou sem ser? Você tem que sair de cima! Se você quiser sair de cima! Quinta esse pé! Vai, 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 vai! Frega o Abbie! Frega o Abbie! Frega! Frega o Abbie! Frega o Abbie! Frega o Abbie! Frega o Abbie, Abbie! Frega o Abbie! Frega o Abbie! Frega o Abbie! I love love What mentality in there? Bye Jason Lula